Pessoal, mantendo a tradição de trazer sempre veículos mais do que especiais, né? Esse é um Agrale 7500, ele é o TCA, que significa que ele é turbo, intercooler, 145 cavalos, motor MWM X10 Deixa eu filmar aqui dentro, ó Carro adquirido do exército brasileiro, muito conservado, olha a quilometragem dele, ó Não precisa mentir não, tá? Quem tiver... Cadê? Quem tiver alguma dúvida, tiver achando que eu tô zoando, que não, isso não existe Um caminhão com 2004, com 58 mil quilômetros, eu tenho prova disso, tá? Me chama aí no particular que eu vou explicar porquê, que eu garanto que é 58 mil quilômetros Olha, etiqueta do chassi ainda, tá? É... Olha o escapamento do caminhão Pneusada Cadê a medida dele? Aqui, ó 215,75, 17,5, sem câmara Olha o arqueamento desse fecho de mola Nunca carregou peso Carroceria de madeira Em boas condições Tudo original Para-choque original Né? Esse adesivo ainda é dele, ó Nunca... Não foi... Não foi colocado, não Não foi reformado Detalhe, esse caminhão não é reformado Nós não restauramos ele A gente fez uma revisão É diferente Trocou óleo de motor Trocou óleo de câmbio Óleo de diferencial Os filtros É... Colocou esses adesivos que não tinha Tá? O pessoal lá da Grale Mandou pra nós Deixa eu abrir o lado de lá Revisado, aditivo no radiador Caminhão muito novo, tá? Farol novo Farol a gente colocou novo Placa Mercosul Licenciado 2023 Quer escutar o barulho? Vamos escutar o barulho dele É... Olha aqui que joia Joinha, joinha, tá? Também é um top Estufamento perfeito Forração Tudo em dia, tá? Tá disponível Me chama aí Meu... Meu... Meu contato Tá na descrição do vídeo